É com muita satisfação que a dona Geraldina nos recebe na casa recém-reformada. Aqui é minha mansão, meu paraíso. E a mansão dela é um brinco, ela mesma é quem cuida e decora. É a típica casa de vó, mas ela não tem netos. Muitos aí me chamam de Dinha, madrinha Dinha. São pessoas que você adotou como netos e filhos? Como netos e filhos, graças a Deus. 17 casinhas foram reformadas. A sala comunitária ganhou mobília nova. O refeitório ganhou cores. Foi o suficiente para alegrar todo mundo neste Natal. A coisa mais boa que Deus me deu depois que meu marido foi embora é tudo isso aqui. Eu encanto com a minha casa, com tudo. Um dos últimos feitos do governador José Eliton. Uma ação muito importante hoje, esse centro gerontológico totalmente reformado, dando as condições necessárias para bem cuidarmos daqueles que já contribuíram tanto com o Estado, com as suas famílias e que muitas vezes ficam desamparados. O espaço é todo arborizado, tem piscina e até cantoria de vez em quando. Nem de longe parece um asilo. Parece que aqui não é ruim de morar não, né? Não, aqui é ótimo, é excelente. Eu adoro isso aqui, porque é umas casas boas, de graça, não paga água, não paga louça, não paga aluguel. E o tratamento aqui é excelente. Aqui onde é esse jardim, era bem diferente, né dona Áurea? Muito diferente. Era sujo, lama, era ônibus estragado, muito feio. Agora vocês ganharam até uma pista de caminhada. Vai dar quantas voltas aqui? Ah, eu, a hora que liberar, eu quero dar pelo menos umas 10, né? Porque eu faço minhas atividades aqui, hidroginástica, alongamento, tudo. E agora, liberando a pista? Caminhada. Caminhada. A ideia era essa. Eu vou dar meus 50 anos. Voltar aos 50 anos. A ideia era dar mais qualidade de vida aos idosos. A reforma durou um ano e nesse tempo todo, muitos ficaram fora daqui. Voltar e encontrar tudo assim novinho, enche os olhos d'água. Agora tem até fotinha em cima da cama e um armário pra cada. Se não couber tudo, não tem problema. O que sobrar, a gente faz uma doação. Muito bem. A gente doou pra alguém aí, faz uma doação aí. Na verdade, a gente precisa de muito pouco pra viver, né? Exatamente. Não precisa de muita coisa, não. E já que era dia de matar a saudade, olha aí, a alegria do ex-cinegrafista. É, matou um pouco da saudade? Muitos anos, matou um pouco.